A gente passou por um processo de aceleração digital no ano passado, com muito mais gente comprando pela internet, comprando pela primeira vez na internet, inclusive, 13% dos brasileiros compraram pela primeira vez, ano passado, pela internet. Então, esses novos entrantes, não são só os consumidores, mas os empresários também, que agora estão tomando consciência da necessidade do digital como ferramenta de negócio. E aí, me diz uma coisa, Lorraine, é claro que na oficina que vocês vão dar todas as orientações, explicar e tudo, mas o que a pessoa precisa ter, de fato, para conseguir realizar a venda na internet? Tem que ter dinamismo, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito na internet, às vezes você entra numa página de uma loja e tudo, você gosta do produto e tal, aí você pergunta preço. Tem que ter preço ali, não tem? Até para facilitar para o consumidor saber. Você dá a impressão de que o comerciante, o dono da loja, não quer falar quanto que é. E aí, na hora que eu vejo uma página assim, por exemplo, automaticamente eu já excluo. Porque eu falo assim, não quer falar quanto que é, ou não está sendo honesto, ou o negócio é caro demais e a gente não consegue comprar, porque é isso que passa para a gente, né? Exatamente. Muito mais do que antes, agora a gente precisa de preço, atendimento, qualidade e, principalmente, disposição para aprender. Então, o cliente hoje, ele quer comodidade, facilidade. Ele já olha para muita loja física como um lugar somente para você retirar um produto com rapidez ou, se for para ir na loja, para que seja um atendimento sem contato humano. Então, a ideia é que a gente tenha um ambiente digital, os canais digitais dessa empresa, estruturados para esse atendimento, muitas vezes até automatizado em certo ponto, para otimizar esse processo nos fins de semana ou até fora no horário comum, mas que você consiga coletar as informações e dar um retorno para esse cliente na hora que a sua equipe estiver disponível novamente. A personalização também vai ser uma frequente. Então, a gente precisa olhar o marketing digital com uma série de ferramentas e integrar essas ferramentas para o negócio, para a empresa em si, para a venda de produto. E dá para deslanchar, né, Lohan? Tem gente que, às vezes, com a rede social, com a internet, enfim, com essa ferramenta da internet, vende muito mais do que presencialmente acaba tendo um custo um pouco menor, né? Exatamente. A grande diferença aí do digital em relação ao tradicional é que você realmente tem as possibilidades de reduzir custo com o marketing e ampliar o resultado de venda efetivamente. A gente tem uma série de recursos hoje que possibilitam isso. Então, agora só para a gente poder reforçar para as pessoas que estão nos acompanhando. Como podem participar? Até quando podem fazer? Tem alguma inscrição, algum valor? Como é que vai ser isso? As inscrições são feitas pelo WhatsApp do Senac Goiás, né? Inclusive, está aparecendo agora aqui na tela para vocês, do Senac Goiás, com a nossa consultora Isabela. São três cursos que começam amanhã, são três dias, Instagram e WhatsApp Business. A gente também vai ter stories para vendas de moda no varejo e uma série de recursos durante três dias de aula prática para quem empreende na área de moda. Maravilha! E aí o WhatsApp está ali na tela. Então, deixa eu só ler para você que está nos acompanhando. 3, 2, 19, 5, 1, 5, 6. Isabela, né? Isso. Vai falar com a Isabela e aí você pode aproveitar essa oportunidade. Só reforçando que as oficinas serão realizadas do dia 26 ao dia 28, então já amanhã, né? E aí mais informações, você pode entrar em contato aí pelo WhatsApp, sem dúvida alguma, é uma ótima oportunidade para você. Obrigada, meu querido, pelas informações. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso e vai ser um sucesso na vida de quem for lá para fazer essa oficina que vai ser show de bola.